Amigo corretor, a TV Sincor está no ar. Você já pensou em terceirizar o serviço de atendimento a sinistro da sua corretora de seguros e focar o seu negócio em vendas e gestão? Para entendermos melhor essas possibilidades, convidamos para participar desta edição do programa Cenário, o diretor comercial e de marketing da Regula Sinistros, Donizete Ferreira. Aproveite e inscreva-se no canal da TV Sincor. Ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Assim você assiste em primeira mão a nossa programação. Fique com a gente e acompanhe agora o Panorama do Mercado. Donizete, bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação em mais uma edição do programa Cenário aqui na TV Sincor. Camila, obrigado. É uma honra para mim, para a minha empresa Regula, participar de um programa tão bem conceituado, de uma instituição que trabalha em prol de uma categoria forte, que são os corretores de seguros. E eu fico muito lisonjeado e vou ficar muito feliz quando ver o trabalho completo. E agradeço demais vocês terem convidado a Regula e dado essa oportunidade para a gente. Legal. Então, vamos lá. Bom, Donizete, um dos momentos em que o segurado mais percebe a importância do corretor de seguros é na hora do sinistro. Mas esse atendimento exige do corretor um acompanhamento minucioso, né? E, principalmente, muito tempo. Como que a Regula pode ajudar os corretores nesse sentido? E quais as vantagens de terceirizar a área de atendimento a sinistro? Quando eu fui consultor de marketing para corretores de seguros, nós trabalhamos juntos muitas ações. Venda Cruzada era a mais famosa, lá para 2012, 2013. Alguns profissionais não encontravam tempo para fazer isso e acabavam perdendo oportunidade de crescer. Por quê? Porque eles ficavam cuidando do financeiro, ficavam cuidando da operação, em especial, dos sinistros. Nós, da Regula, queremos muito que o setor se desenvolva, que as vendas aumentem. E, para isso, eles devem ter tempo para trabalhar outras carteiras, para fazer campanhas e planejamento. Então, uma das grandes vantagens que o corretor tem em contratar a Regula é poder ter tempo para fazer planejamento de crescimento. Uma outra vantagem é que ele vai ter à disposição da corretora dele um departamento de sinistro impecável, com atendimento profissional, com uma equipe extremamente treinada e, para isso, e bem capacitada também para o trabalho. Redução de custos operacionais e de gestão de RH também é uma outra vantagem, porque, hoje, se você tiver funcionários para administrar e ainda tiver que trabalhar, comprar mesa, cadeira e estrutura para ele trabalhar, você vai ter um custo bem elevado. Então, a gente trabalha reduzindo esses custos para ele, dando oportunidade de reduzir esses custos. O outro benefício é que ele vai conseguir fazer a gestão dos sinistros dele sem se envolver no operacional. Para vocês ficarem sabendo, para todos ficarem sabendo, você entra hoje no Google e digita sinistros, aparece lá 40 mil reclamações. Por quê? O corretor não nasceu para regular sinistros, para fazer vendas, ele é uma pessoa de relacionamento. E, como a Regula, até o clima da corretora dele tende a ficar mais leve. Então, eu reforço. Ele vai ganhar tempo para fazer novos negócios, vai ter redução nos custos operacionais e vai ter um clima na corretora dele muito mais tranquilo. É muito bom, né? Os corretores, assim como qualquer outro profissional também, prioriza o tempo para poder atender bem o seu cliente ou segurado, no caso do corretor de seguros. Em quais ramos que vocês atuam? Camila, quando nós começamos, nós começamos com quatro carteiras, eu acredito, lá em 2017. Hoje, nós só não trabalhamos os benefícios, a saúde e os desinentes dele aí. Mas o mais trabalhado hoje, o mais procurado hoje, que é o que é mais nervoso, tem muito mais interações, é o alto. Nós temos uma equipe muito show para trabalhar o alto, incluindo frota. Vida, residência, eles estão em crescimento agora, por conta dessa situação que estamos vivendo. Muita gente tem procurado, o residente procurado vida. Para uns corretores maiores, de ENO, RC geral, RC profissional, RD, equipamentos, toda a linha de RE, são os riscos especiais, incêndio, até mesmo aluguel. E nesse mês que passou, nós criamos duas últimas linhas, transporte e agrícola. Isso completou tranquilamente e totalmente a carteira para os corretores de seguros mandarem para a gente. Donizete, a partir de qual o momento que a REGULA atua nos sinistros? Como que o corretor, qual o momento que o corretor entra em contato com a REGULA? Camila, assim, é bem show de bola, a nossa área de tecnologia tem trabalhado bastante para melhorar cada vez mais. Nós temos hoje um sistema responsivo, sistema REGULA, de gestão de sinistros, que você entra pelo site ou pelo celular. Então, o corretor faz a contratação dos nossos planos e, depois de credenciado, o cliente liga para ele, o segurado, melhor dizendo, liga para ele, porque ele não sabe que a REGULA está trabalhando. O corretor faz o primeiro atendimento e cadastra para a gente, no nosso sistema, os dados do cliente e os dados do sinistro. E, a partir daí, nós fazemos todo o trabalho que uma área de sinistros dentro da corretora faria. Nós buscamos o guincho, se for necessário, fazemos a consulta a oficinas e enviamos o carro para a oficina, acompanhamos a chegada. Se ele tiver direito a táxi, nós também providenciamos. E, na pólice dele, se ele tiver direito ao carro reserva, nós também trabalhamos. Enfim, nós trabalhamos desde o primeiro momento até o encerramento do processo. Isso traz outro benefício para o corretor, que eu acabei não falando lá, deixei para falar aqui, é que nós vamos blindar tanto o segurado como o corretor. O segurado, quando bate o carro, e o terceiro nada tem a ver com isso, ele fica zangado de marco. E, na REGULA, nós temos, sim, esse trabalho de vamos ligar daqui a dois dias, vamos falar daqui a três dias. E o coitado do terceiro, que sempre fica muito bravo, liga bastante para o corretor e para o segurado. Isso vai acabar. Vai ligar direto para a REGULA e nós vamos trabalhar, conter o ímpeto dele e encantá-lo para que ele fique mais tranquilo. Isso falando do alto. Falando no vida, vida empresarial, ele é mais frágil. Nós falamos com o beneficiário, falamos com o RH, falamos com o corretor, com a seguradora. Então, a partir do momento que ele cadastra o sinistro no nosso sistema, nós damos todo o atendimento, até encerrar o processo. E essa gestão, tanto o corretor de seguros quanto o segurado conseguem acompanhar o andamento do sinistro? Como é que funciona essa parte? O corretor pode chegar no escritório, pegar sua xícara de café, sentar diante do computador e passar os olhos em todos os sinistros que ele mandou para a gente. Então, ele vai conseguir fazer a gestão dos sinistros. Se ele tiver que atender um cliente ou visitar um cliente, hoje não estamos mais visitando tanto, mas se ele tiver que visitar um cliente, ele fica sabendo o status do sinistro e pode visitar o cliente para falar de um novo contrato ou fazer uma ligação para falar de uma nova contratação. Tudo estará lá para ele. É muito fácil, muito tranquilo para atender. Então, nós temos um sistema onde credenciamos o corretor para ele fazer o acompanhamento e a gestão dos sinistros. O segurado e o terceiro, não, eles não têm essa condição de entrar no nosso sistema para fazer a checagem de quando está o sinistro dele. Nós passamos tudo isso por WhatsApp para ele. E o corretor de seguros, ele pode passar somente uma parte dos sinistros da sua carteira? Tem que ser totalmente? Como que vocês administram isso? O corretor de seguros, ele teve tanto, tem um passado com tantos problemas de contratação de funcionários e que alguém levou carteira e que trabalhou mal e que perdeu o cliente, que ele fica receioso no início em passar todo o sinistro dele para a gente. Então, de uma forma democrática, nós trabalhamos em que ele pode passar parte dos sinistros. Por exemplo, ele tem uma carteira de IRC que ele não tem muito domínio. Ele pode passar a carteira de IRC para a gente. Ele tem uma carteira de automóvel que dá muito trabalho. Ele pode passar só a carteira de automóvel para a gente. Então, ele tem essa possibilidade. O bacana é que ele tombe a carteira totalmente para a gente, para que não sobe nada para ele fazer. Mas, se ele ainda assim tiver restrições em passar toda a carteira, tem muitos corretores que dizem, eu gosto muito de trabalhar o sinistro, então, por vida, eu me viro. Eu quero passar para vocês os sinistros mais complexos. Isso, para nós, é bem tranquilo. Ele faz as contas, define quantos sinistros ele tem naquela carteira, ele vê o plano adequado para esse atendimento e faz a contratação. Mas, o ideal para o corretor, para que ele tenha vantagem em fazer o trabalho conosco, em terceirizar o atendimento, é que ele faça relacionamento, que ele vai fazer venda e que fique conosco a parte nervosa do processo, que é o sinistro. Eu costumo dizer que os nossos conselhos acordam pela manhã sabendo que vão atender sinistro. Isso faz toda a diferença. É uma pessoa que nasceu para atender sinistros, foi treinada para atender sinistros, e tira essa situação de dentro da corretora. E, para o cliente, isso faz toda a diferença. Porque eu sou um vendedor e, quando liga alguém para fazer perguntas operacionais, me tira do centro. Muitos corretores já estavam em meio à construção de propostas grandes e tocou o telefone de alguém pedindo a atualização de sinistros. Isso atrapalha muito. Então, é legal que ele faça tudo, porque o nosso atendimento faz muita diferença para a vida dele. É, realmente, a regula é quase um anjo na vida do corretor, né? E é exatamente isso, como você falou, né? Focar na produção, fazer o cross-sell, investir em novos ramos, ao invés de ficar regulando esses sinistros. Desculpe, Camila, eu quero só fazer um complemento. Claro. Nós tivemos uma palestra essa semana, e com muita felicidade, o palestrante disse o que você acabou de dizer. A regula trabalha como um anjo, porque faz muita diferença você ter alguém dedicado ao atendimento na hora em que você liga num momento tão difícil, que é a área do sinistro. Então, foi bem bacana essa sua colocação. Sim, é, todo mundo quer ser bem atendido. Mas, no próximo bloco, a gente continua essa conversa, e eu quero conhecer também um pouco mais sobre a regula. Mas, antes, vamos assistir a um rápido recado, e voltamos já já. Olá, você já conhece a regula? A regula é a melhor forma de atender seus clientes e ainda ganhar tempo para fazer novos negócios. Veja como funciona. Você acessa o nosso site e escolhe um plano ou combo. Auto, residência, fiança, vida ou responsabilidade civil. Depois, é só abrir um chamado no site quando houver algum sinistro. A partir daí, a regula cuida de tudo. Atende o seu cliente, resolve os problemas direto com a seguradora e ainda te deixa por dentro de todo o processo. Basta acessar o chamado. Tudo isso, por menos de uma comissão de automóvel por mês. Você vende mais, reduz custos, fideliza os clientes e ganha disponibilidade para conquistar outros. Regula. Faça parte da nova geração de corretores. Estamos de volta com o diretor comercial e de marketing da Regula Sinistros, Dona Izete Ferreira. E agora, quero conversar um pouco sobre a história da empresa, Dona Izete. Há quanto tempo vocês estão no mercado? A Regula foi fundada em outubro de 2017. E ganhou força quando começou a contratar profissionais de vendas. E quando estruturou muito bem sua área comercial. Isso quer dizer, então, que nós estamos no mercado há três anos. encantando clientes. Já temos hoje 300 clientes na nossa carteira. Recebemos elogios todos os dias. Os corretores que estão conosco já fizeram segundo plano. Eles estão todos super bem. O fato complementar é que a ideia já nasce com 18 anos. A Regula já nasce com 18 anos. Porque o nosso CEO, que foi quem fundou a Regula, ele já era corretor. Ele testou essa ferramenta, esse instrumento que nós estamos colocando à disposição do corretor. Então, ela foi testada e validada por um bom tempo. E essa experiência que a Regula trouxe faz muita diferença para o corretor. Então, fechando a pergunta, nós estamos há três anos no mercado, mas temos mais de 18 anos de experiência na regulação de silêncio. E esse trabalho da Regula, ele está restrito somente a São Paulo? Nós temos a maior força hoje no sul do país. O corretor do sul do país, ele comprou a ideia da Regula muito mais rápido. Mas como nós temos um DNA muito agressivo, que é bem o perfil do nosso CEO e da equipe que ele colocou à frente, nós estamos em todo o território nacional. Entendemos todo o Brasil. Nosso pessoal de TI, que é gerido por nosso diretor Júnior, nos trouxe grandes soluções para facilitar o atendimento à distância, trabalhando muito a solução tecnológica para a telefonia e outras tantas situações. Inclusive, para o nosso sistema, ele é todo tecnológico. O cliente, quando manda documento, ele manda por imagem. Quando nós conversamos, conversamos por WhatsApp. O nosso sistema grava a conversa do WhatsApp. Nós ficamos muito bem assistidos de sistema. Isso dá muita segurança para nós trabalharmos em outros estados. Inclusive, nossa equipe cresceu. Hoje, nós estamos com 43 colaboradores na Regula. E a área de vendas cresceu este mês. Para que a gente possa ganhar ainda mais força na abordagem dos corretores fora de São Paulo. Legal você falar de crescimento. A gente estava observando que vocês têm uns números divulgados que chamam a atenção. São mais de 300 empresas atendidas e 6 mil clientes satisfeitos com o atendimento. Como que vocês controlam a qualidade dos serviços e a satisfação dos segurados e terceiros? A prestação dos serviços hoje, ainda mais que nós estamos trabalhando muito home office, a produtividade pode ter uma queda. Nós podemos ter algum tipo de problema. Mas nós, hoje, temos muitas estratégias para cuidar do nosso colaborador, do nosso povo. Vamos dizer assim. Temos três que consideramos principais. São elas a capacitação, a meritocracia e o controle. O início de tudo está na capacitação. Nós mostramos para ele o quanto é valoroso o cliente que a gente tem. O quanto é importante ele usar de empatia no atendimento. Mostramos para ele que a nossa filosofia é do cliente-centrismo. Então, o cliente está no centro dos nossos negócios. E nós temos que trabalhar formas de encantá-lo. Então, mostramos para eles tudo o que é importante que a gente está tendo como gente. Nós temos, então, uma hashtag, é de pessoas para pessoas. Depois, eles passam a ser trabalhados nos cursos técnicos e comportamentais. Aí, a gente trabalha reciclagem, atualização, todos os cursos de produtos que ele ainda não conhece, ele passa a conhecer, para que ele se estruture, para que ele ganhe músculo e consiga fazer um trabalho ainda mais importante para nós. Feito isso, nós temos uma ferramenta de meritocracia. Transforma tudo o que eu acabei de falar para você em engajamento. Os nossos conciérgios, uma equipe fantástica, dirigida pela Patrícia Lopes, após o atendimento, eles enviam um e-mail para o terceiro e para o segurado, solicitando uma qualificação, uma nota para o seu trabalho. Essa nota vai para uma base de tratamento. Nós temos, então, uma equipe de qualidade, que é dirigida lá pelo Rogério, que é o nosso head. E essa equipe de qualidade, então, traduz isso em uma métrica para uma premiação. O mercado internacional tem uma ferramenta chamada NPS, Note Promote Score. Nós transformamos as notas que o segurado dá, e o terceiro, ao nosso povo, aos nossos conciérgios, e ele entra numa base que é inviolável. Depois que foi dada a nota, não se muda mais. É automático no e-mail. E isso mede o nível de aceitação, o nível de credibilidade e o nível de bom atendimento de uma empresa. Quando a nota não é boa, quando o segurado e o terceiro consideram que o atendimento não foi bom, e ele dá uma nota abaixo de sete, a nossa equipe de qualidade interage com a equipe, com o diretor operacional, e nós voltamos, então, a trabalhar a capacitação do colaborador no quesito em que ele estiver demonstrando fraqueza ou em um momento de deslize que ele teve na hora do atendimento. Perfeito, Dona Izete. Bom, o nosso bate-papo aqui está chegando ao final. Foi muito boa essa conversa, entender dessa dinâmica, dessa atenção que vocês têm com a qualidade de serviço, com a qualidade de atendimento. E, para concluirmos, eu gostaria que você deixasse um recado para os corretores de seguros que acompanham o nosso programa. E o recado que eu posso deixar para todos eles é que o cenário está favorável aos empreendedores. Que eles trabalhem em suas carteiras, que busquem os clientes, porque, na sua maioria, os clientes não sabem exatamente do que precisam. Então, eles precisam fazer contato com o cliente e oferecer seus produtos. Se não fizerem, eles não vão saber que têm a opção de comprar com vocês. Cuide bem das suas carteiras, com uma atividade de federalização, façam planos ousados de crescimento e coloquem a regula de sinistros nos seus planos de crescimento. Muito obrigada, Dona Izete, pela sua participação na TV Sincor. E a você que nos acompanha, até o próximo cenário. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto